E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a skin de bem 10 grátis aqui no Roblox Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento um coach, a melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado Primeiramente pessoal, a gente vai precisar tá mudando a personagem Se por acaso seu personagem estiver igual a minha assim, tá? Com a skin montada Você vai ter que mudar pro Roblox Boy Que é esse personagem bem aqui Pra deixar ele zaneadinho Se você não tiver, é só você pesquisar no seu marketplace o nome Roblox Boy Que aí você vai conseguir tá colocando esse personagem Agora vamos tá vindo na parte das cabeças e corpos E primeiramente eu vou tá mudando aqui a parte do tronco da nossa personagem Vamos ter que deixar ela toda quadradinha Pra isso é só você vir aqui e tá desselecionando pra que ela fique esse quadradão aqui Vamos agora vir na parte dos bracinhos E também tá desselecionando tanto o braço esquerdo quanto o braço direito E pronto, as perninhas, pode deixar essas varapau por enquanto que depois a gente muda Agora pessoal eu vou tá vindo no meu marketplace bem aqui em cima E vou tá vindo na parte das roupinhas Que é essa opção bem aqui Depois disso eu vou vir aqui na minha lupa E vou tá pesquisando por Ben 10 Do jeitinho que eu escrevi aqui Pode tá dando um enter Que aí a gente vai conseguir ver várias roupinhas do Ben 10 Olhem só, vários itens e acessórios Só que ele clica aqui na parte das roupinhas de novo E aí a gente vai ter que conferir aqui as roupinhas que a gente tem Só que a gente vai colocar na parte das clássicas shirts, tá bom? Bem essa opção aqui Seriam as blusas clássicas As mais famosas, né? Essa daqui que é a branca Você pode pegar essa E eu vou tá usando a primeira blusa, pessoal Que vai ser essa daqui, ó Do Ben 10 Alien Force With Right Alguma coisa Ela tá custando 10 robux Mas calma que a gente vai pegar lá grátis Vamos tá clicando aqui, pessoal Nesses tracinhos E vamos tá selecionando o nosso personagem Agora tudo que a gente vai precisar fazer, pessoal É tirar um print dessa camiseta No seu navegador você vai tá pesquisando pelo site do Canva, pessoal Do jeitinho que eu escrevi aqui Se você estiver pelo seu celular Clique nos três tracinhos e mude pra versão desktop Ou versão para computador Agora vamos tá clicando nesse primeiro link bem aqui Se você não possui nenhuma conta aqui no seu Canva Crie uma conta, pessoal Depois disso, eu vou tá colocando em criar um designer Bem aqui E eu vou ter que colocar na opção de logo Que é essa opção Lembrando, pessoal Essa skin é dando para computador e para celular Agora eu vou vir nos uploads E você pode tá selecionando aqui na versão do upload A camiseta que você fez Mas você pode fazer do jeito mais rápido Que é colocando o Ctrl V Se você estiver pelo seu computador Se não é só clicar aqui pra colocar a imagem E agora a gente vai ter que tá deixando Essa blusinha aqui 100% retinha E pronto, pessoal Já cortei Agora eu vou ter que ajustar ela aqui nesse quadrado Ok, olha E agora na parte de editar a imagem Eu vou vir na opção dos ajustes E vou tá aumentando bastante aqui O brilho dela, tá? Pra ela não ficar escura na nossa imagem E pronto Agora é só você tá salvando aqui essa imagem Na opção de baixar Agora, pessoal Você vai tá entrando no Roblox Pelo seu celular Ou pelo seu navegador do computador, tá? Se você estiver pelo celular Você vai entrar no seu navegador E colocar nos três tracinhos E mudar pra versão do computador Ou no desktop E vai tá logando na sua conta do Roblox Porque a minha já tá logada Agora eu vou vir na parte de criações Que é essa terceira opção bem aqui Que vai tá carregando aqui o hub, tá bom? O hub a gente vai clicar aqui, ó Nessa segunda opção Que é a opção das criações E a gente vai vir na opção do avatar itens Clicar nos clássicos E nas clássicas t-shirts Do jeitinho que tá aqui Se não tiver, se só muda Vou clicar no upload E depois a gente vai fazer o upload da imagem Então, pessoal Hoje eu vou fazer o upload de outra blusa também E aí você pode colocar, tipo, o Ben 10 Ou colocar o que você quiser Não faz diferença E depois você vai clicar no botãozinho azul do upload Depois que o upload já tiver feito, pessoal Essas camisetas já vão tá indo lá pro teu Roblox Olha, eu fiz essas duas aqui Voltando aqui pro meu Roblox, galera Eu vou vir na parte de customização E aqui, ó Você vai ver que já nas roupas Vai ter um negocinho aqui Mostrando que tem coisa nova Ou seja, são as blusas Então essa aqui é a primeira blusa que a gente fez Pode demorar alguns segundinhos pra carregar Mas essa aqui é a primeira blusa E depois a gente vai fazer com a segunda Então vamos agora vir na parte dos corpos E vamos estar vindo na opção da skin E no advanced Que seria ali pro avançado E vamos estar mudando primeiramente A opção dos bracinhos, tá? Então você vai vir, ó No primeiro braço E vai tentar encontrar qual verde equivale mais Eu acredito que seja esse verde aqui no máximo E vamos colocar o outro bracinho também com o verde no máximo Mas lembrando que o tronco a gente vai ter que colocar outra cor Porque ele não dá, tá? Se eu tentar colocar o mesmo verde Ah, deu, gente! Achei que não ia dar, mas deu certo Então pronto, olha Vai ficar mais ou menos assim Eu vou vir na opção dos cabelos Que é essa opção bem aqui Então todos esses cabelinhos que estão assim, ó Pontudinhos pra cima Você consegue estar usando Mas eu acho ainda que do Oakley Hair é o melhor E se por acaso você não sabe como pegar esses cabelos Pra pegar esse cabelo você vem no Marketplace, tá? Vai vir na bússola E se você pesquisar pro Oakley Desse jeitinho aqui Se você estiver pesquisando Vai aparecer esse personagem bem aqui, olha E aí se você não tiver ele Só você tá pegando, tá bom, pessoal? Agora, pessoal A gente vai estar vindo na opção aqui das faces clássicas E a gente vai usar essa Twinkle Face, tá? É só você pesquisar pra estar pegando Ou você pode deixar a Smile Mas acho que essa aqui combina mais com ele E agora a gente vai vir na opção das roupas E vamos vir na opção das calças Que é essa última opção E a gente vai estar usando essa calça bem aqui, olha O nome dela é Neon Classic Meio Pants Você tem que pegar esse personagem, tá? E depois, pessoal Vou vir na opção de Head Body de novo E vou estar mudando as perninhas Pra não ficar estranho É só você clicar nas perninhas E ir selecionando tanto a perna direita Quanto a perna esquerda E pronto, pessoal Essa daqui é a versão número 1 Olha só que da hora que ficou Agora vamos para a próxima versão A próxima versão, pessoal Eu vou estar vindo de novo na parte das roupinhas E vou vir na opção das classic t-shirts E vou estar colocando a blusinha que a gente pegou Lembrando, pessoal Que vocês podem ver que ela tem uma pequena partezinha aqui da skin Então você vai ter que colocar a skin da mesma tonalidade que você deixou aqui, tá bom? Então, ó, pra ficar combinando Agora a gente vai vir na opção do Head Body de novo Na opção das skins E vamos colocar aqui na opção do Advanced E vamos vir na opção do tronco E colocar no branco Mais ou menos na mesma tonalidade, olha E agora a gente vai mudar também os bracinhos Você pode, pessoal, deixar ele como se fosse uma regata, tá? Se você quiser Que eu acho que fica muito legal Ou você pode deixar como se fosse uma blusinha de manga comprida também Que fica bem bacana Então você pode deixar assim E também colocar assim Que também fica muito legal E aí vai da sua escolha Mas eu confesso que eu prefiro deixar assim, tá, pessoal? Pra parecer de manga curta E, ah, lembrando que é muito importante você deixar aqui, olha No R15, tá? O meu personagem tava no R6 só pra tirar o print Mas esse daqui foi o resultado final, pessoal Olhem só que da hora Então, pessoal, esse foi o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado E aproveita e comentar aí Qual a próxima skin que você quer que eu traga aqui no canal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau